Do livro Lámina de Polen, de Leonora Rosado, o primeiro excerto de um poema. Experimenta laços, leques, e o vento que sobra no infinito do espelho. Vê com desatenção o ruído mudo que o tempo produz no teu rosto. Há um tono unânime em cada partícula da tua pele. Um seio que os poetas ainda vertem no sucalco dos seus versos. Lírios que apertam os flancos de cada poema inconcebível. Há um pomar de laranjeiras nas varedas do mar. E anémonas transparentes, salgando com precisão as sílabas inquebráveis de cada folha que fenece. E anémonas transparentes, salgando com precisão as sílabas inquebráveis de cada folha que o tempo produz no teu rosto. E anémonas transparentes, salgando com precisão as sílabas inquebráveis de cada folha que o tempo produz no teu rosto.